Xara, senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Patflix de Dragon Ball Z. Cacarote, o jogo está simplesmente incrível. Se você gostar da série, não esquece de clicar no botão aí no topo da descrição que vai pra playlist, assim você consegue assistir todos os episódios. Eu adiantei bastante coisa em live, porque senão ia demorar muito e eu vi vocês pedindo dois episódios por dia, dois episódios por dia. Então, eu vou comprimir um pouco mais de conteúdo nesses vídeos. Vai sair mais Dragon Ball Z e Cacarote pra gente focar, porque a campanha é muito longa. Então, pra você que está acompanhando, muito obrigado. Não esquece de deixar o seu like, é muito importante pra mim. Se você não é inscrito ainda, se esquece. Se você for inscrito e compartilha pra alguém, eu preciso muito da ajuda de vocês. E vamos embora, porque o episódio de hoje é irado. E como eu falei, então, vai ter mais conteúdo de Dragon Ball Z e Cacarote pra gente focar no jogo e terminar esse Patflix, tá bom? Senão, vamos deixar ele acabar. Pessoal, pergunta muito aqui também sobre o Planet Zoo, porque o Planet Zoo vai continuar. Vou fazer o meu próprio zoológico, mas eu vou focar no Dragon Ball Z e Cacarote pra gente aproveitar esse lançamento, finalizar ele e aí a gente volta pra jogos normais que aí já tem rotinamente no canal, tá bom? Então é isso, espero que gostem do vídeo. Não esquece de deixar o seu like. Muito obrigado, tamo junto. Aproveita. O episódio de hoje tá muito bom, velho. Tá muito bom. Vocês vão curtir muito. Vai. Eu tô bem empolgado, porque hoje é a luta do Goku contra o Vegeta. Então vai ser bem legal. O Napo lançou um ataque poderoso contra o Rampiculo, interpõe heroicamente e morre, mas quando tudo precisa tá perdido, o Goku chega pra salvar a pátria. Então a gente tá agora com o Goku pré-treta, certo? Então deixa eu só lembrar dos comandos aqui. Eu preciso inverter esse negócio aqui. O botão de voar tá no lado errado, mas tudo bem. Cadê minha nuvem? Peraí, isso aqui é o quê? Ah não, isso aqui ó. Mano, tem uns bichos nível 29 aqui, velho. Eu tenho que fugir deles que nem... Não sei o quê. Mas minha treta é ali, ó. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o chat. Meu Deus. O áudio tá funcionando direitinho, né? Vou aumentar um pouco mais aqui, ó. No jogo. Seu coração mole idiota passou pra mim. Isso é uma frase muito boa. O áudio tá funcionando direitinho. 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 Que intenso, né? Que intenso, né? A cena é muito boa Tô até arrepiado, velho Tô até arrepiado, velho Tô até arrepiado, velho Tô até arrepiado, velho Respeita Respeita, sente o combo Não, errei o botão Calma Ai Nossa, toma esse Kamehamehamehamehameha na boca Ai Calma que eu tô com fúria já Vambora Tô puto Ah, garoto Vambora, que eu tô puto Ai Filha da puta Ele bate bem demais, velho Nossa Meu Kamehamehameha tá arregaçando o Nappa, moleque Nossa Moleque Quê? Tô no PC com o controle do Xbox One, guys Pra quem tiver na dúvida aí da plataforma Insasivo Tô Co .antenha Nappa Pegédia Segura Eu Eu ativei V coma Na Valida Demَ V humble Espere . . . . . . . . O Vegeta é maravilhoso O Vegeta é incrível Nossa, a briga vai ser boa Ele parece ser muito mais forte do que eu pensava A blами A calculada Ele explica depois Mande este cara para o inferno É uma frase muito pesada Vambora O Kuririn está vivo ainda Ainda? Pode deixar, Kuririn Eu não vou morrer O Goku é muito fofo Vamos mudar de lugar A nossa transformação caiu quinta Após progredir até certo ponto na história Principal, você ganhar a habilidade de se transformar Para se transformar em batalha, abra a paleta de transformação Segurando LT mais RT e pressione ABX ou Y Para realizar as transformações definidas para esses botões As transformações melhoram bastante os atributos, mas drenam continuamente seu PV e Ki Dando táticas arriscadas Porém recompensadoras que são mais eficazes quando usadas no momento certo Como nas outras paletas Como nas outras paletas, você só precisa definir a transformação na paleta para usar Vamos direto para a treta, né? Porque Essa região RT e LT Mas então, mas você viu, não apareceu nada Mas a gente vai testar Que não tem potencial Calcular o bem mesmo, né? Pera, eu tô bebendo água ainda, cacete Pera aí Ah, ali ó, caiu o queima Pera aí, vou esperar a hora certa, hein? Vai ser... O quê? Ai, sério que eu tomei esse ataque, mano Hum, acho que eu mandei mal no ataque, hein? Não, deu bom Calma Nossa Ah, essa treta aqui vai ser fodíssima Ai Calma Eu tenho que aprender os ataques do Vegeta também Ai, ai, ai Deu Ai, não, continua Nossa Que socaço da cara Outro poker Nossa senhora Nossa senhora Tá Fúria Calma Cravei Beleza Preciso ganhar espaço Vamos lá Transforma 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 Ai, boa Foi Calma Que soca Que soca Fun Ai Ai. Segura. Caiu quem? Vai, vamos ver o que acontece. Peguei. Nossa, entubei na boca dele. Caralho, pouco que ele me... Puta, que... Mano, ele me travou, velho. Ai. Ai, cacete. Mano, apanhei muito. Apanhei muito. Ai, eu tenho... Ai, eu não tenho item, né? Tá. Eu vou ter que me preparar um pouco melhor pra essa luta aqui, porque ela é bem complicada, hein, mano? Nossa, apanhei. Mas eu apanhei de tal maneira, velho. Deixa eu ver onde é que tá meu loading. Tá maravilhoso esse jogo. Vale muito. Bom, podemos pular a animação e vamos nos concentrar nessa briga, então, guys. Ó. Concentrar pra tentar apanhar o mínimo possível. Ai. Beleza, ok. Calma. 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 Calma, calma. Calma, calma. Show. Cravamos bem o começo aqui, hein, mano? Recuperar meu ki. Calma. Pegamos. Ai, caceta. Puxou alguma skill. Eu não sei qual que é essa. Beleza, meu Kamehameha. Eu apago. E ainda manda a continuação. Socaço na cara do Vegeta. Ok. Tô bem melhor nessa luta já, hein. Com calma. Peguei. Tomé. Tomé. Calma. Calma. Ai, 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 ai. Eu tô sem ki, velho. Mas deu bom, deu bom. Calma. Vai, 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 vai. Será que eu consegui entrar na fúria e não caiu quem? Moleque, eu acho que agora eu tô brabo, hein. Meu amigo. Meu amigo. Segura. Peguei, 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 peguei. Tomei, velho. Filho da mãe, mano. Tá me machucando muito, velho. Ai. 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 Nossa, moleque. Calma, vai de lado, tá safe. Esse aí não me acerta nenhum. E aqui eu pego ele no Kamehameha. Vambora. Calmou. Ai. Acho que eu cravei, hein? Ai, 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 ai. Peguei, 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 peguei. Filho da mãe, velho. Toma, Kamehameha na sua boca. Toma. Foi foda, só foi foda. Manotinha A que não era as mais agradáveis, mas já puxamos o nível 18. Foi foda, mano. Foi bem foda. Foi foda, mano. Um... Ah, ah, ah. Ooh, ah, ah. Ah! 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 Ah Essa treta já foi muito boa, agora vambora que o bagulho vai ser, ai! Nossa! Meu amigo! Toma o Kamehameha, vai, pra você ver que a treta aqui tem dois lados. Ai, meu Deus! Cê é novo, tem Colossus! Tomou uma esquiva aqui, meu Deus! Ah, essa foi suavíssima! Ih, ganhou mais um nível, velho, cê é louco! Acho que foi só pra complementar mesmo! Ai, mano, nossa, não acredito que uma notinha A ferrou minha nota do capítulo! Ai, que raiva! Foi uma luta que eu arregacei! O que eu vou fazer agora? O que eu faço agora? O que eu faço agora? Aí, chat, porra, vocês estão loucos? Vai, Goku! Não, 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 não. Estamos aqui jogando Dragon Ball ao vivo, ó. Ai, peraí que o chat parou, deixa eu mostrar vocês levantando a mão, deixa eu mostrar vocês levantando a mão, é que foi lindo isso. Estamos aqui jogando Dragon Ball ao vivo, acabou de rolar aí uma Jinkidama e olha aí de onde veio a energia, ó. Até o Nofax tá no chat levantando a mão aí, ó. Vê pro Facebook que a live tá rolando, hein, vambora. Isso é muito bom, chat. Dragon Ball ao vivo, acabou de rolar aí uma Jinkidama. A lenda diz que foi na luta contra o céu, né, mas a verdade é que isso nunca aconteceu, não sei se vocês estão ligados, que na real isso é uma grande mentira aí da nossa infância. Mas sim, mas era, em teoria, a lenda diz que foi na luta contra o céu. Mas sabe o que é engraçado, assim, dizem que foi uma lenda, mas eu lembro tão claramente desse dia na minha memória, tão claramente, porque eu lembro que eu chegava da escola exatamente na hora de assistir Dragon Ball. Olha a memória que eu tenho. Eu não sei porque eu tenho essa memória, porque de fato também não era assim que funcionava. Mas enfim, eu lembro que eu cheguei da escola e aí eu cheguei pra assistir o Dragon Ball e aí, tipo, começou, eu já tava, acho que já tava rolando o plantão. E eu falei, ué, o que tá acontecendo? Aí eu lembro, né, do, do... Aí, tipo, aí eu comecei a assistir aquilo, não sei o quê, e aí, na minha memória, obviamente, acho que eu tinha seis anos na época, e aí eu lembro de ver o segundo avião batendo, né, e aí a pessoa que tava comentando falou, ó, a gente tá vendo o momento, né, que o avião bateu na torre aí, não sei o quê. Aí eu me liguei e falei, mano, mas peraí, esse avião não é, não bateu não, já tem uma torre pegando fogo, isso é outro avião. Então, aí, não, acabamos de receber informação aqui que é um segundo avião, mano, mas enfim, é isso que o pessoal tá falando, nem chegou a ter o TV Globinho na tela, né, não passou, foi depois do Bambuluá. É, não, não teve, não teve, porque aparentemente esse bagulho rolou cedo e ficou o dia inteiro sendo transmitido, então é por isso que o pessoal tava total bugado, eu não sei, mano, mas é muito louco, eu tenho essa memória muito clara na minha cabeça, tá ligado? Eu sei que muitos de vocês também têm essa memória muito clara, mas a real é que é isso, mas, mas enfim, eu tenho só essa memória, que eu sei que tá errada, é o meu cérebro que criou essa, não existe essa memória, enfim, vambora, vamos jogar, desculpa, eu só queria falar, comentar. Caralho, no Fax, como você era velho, velho. Corra, até onde ele está, então, eu até vou correr, mas antes eu vou pegar uns, uns, vou formar umas bolinhas, umas bolinhas rápidas. Nossa, pior que o Gohan tá nível 10, hein, mano, se tem alguém que eu não posso tretar, é o com o Gohan. Deixa eu passar aquela treta ali. Ele é uma criança, não, Fax? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. E você quer que você fique, cano? Quem acha que tu é aquele? Você seria duas pessoas, essa é apenas uma pessoa, você sabe? Você sabe? Eu quero que eu roxinei do seu corpo para bem a frente e se derrBO. Bohan vai dar o suficiente para trás lá,ей para ele. Se BR- você tira lens e o Fish e voando desculpitas para baked à provocar seu pronto, eu, sim, 했어요. Não é brincadeira... Mas a gente não consegue... Ele... Ele... Ele se tornou à casa e não será confiável na força! Hum... O que vai acontecer? Onde está? Aqui! Deixe o pai! Não há problema! Você é o dolo. É um gato. Não é? Ok. Fimeração! Ah! Que... 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 ... O que é isso? Nossa, apanhei, hein? Rapaz, Derivigi tá com 3.000 de vida aqui, mas eu tô sofrendo, mano Nossa, que porrada na cabeça, hein? Nossa, mas o Guaran já pulou pro nível 14, velho, que delícia Que... Guaran! Tá, tá? I... Ima no uchi... Niki... Kulirin ni wata... Fuuuuck... O... Hora... Chiu-chiu-chua... Ah... Ah... Tum-met-ta... Genki-ta-ma-o... N... Nani? O... O... Ora no... Te... Nigirte kure... K... K... Koko ka? So... So... Soits o... Teno-hi-ra o... Ue-ne-ne-muk-ke-te... Doo-ah... O... anecdote... Ale... Koko ka-ah... Koko ka-ah... Koko ka-ah... Entendi. Vou fazer isso. Deixem-se. O... 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 O que é que se movimenta, não é o meu braço. Não pode ser usado por causa do mal. Não pode ser usado por causa do mal. Não pode ser usado por causa do mal. Quem é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?